Música Maravilhoso o trabalho dos guardiões da cidade proibida com o sol de frente que está na sua telinha nesse momento evoluindo e trazendo a escola de forma muito segura mostrando aí o enredo, ontem, hoje, sempre imperador Música Imperador Espírito que conta a história dos principais imperadores da história dentro da história de um próprio imperador que é a própria entidade de imperadores do céu Música Maravilhoso o que abre aulas de imperadores, dois leões nos laterais, a coroa que simboliza símbolos da escola, todos eles presentes no abre aulas e a coroa fazendo aí o girando sobre ela mesmo Música 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 Horografia perfeita da comissão de colete do governador do céu E aí, a força do ar, cantando junto com o Sandro Ferraz Música 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 Eu sou, eu sou, eu sou, vem se amar comigo Oh, vem que eu tô que tô, tô que tô, oh, vem que eu tô que tô É uma arte da escola agora Elissandra Fariaz, eu estava observando que ela está muito bem Ela tem a responsabilidade de substituir uma campeonista que se chama Tiquita Uma das maiores portas do estandarte do nosso carnaval de Porto Alegre Que foi a Tiquita e agora a sucessão, Elissandra Dias Fariaz Primeira porta do estandarte, grande oportunidade, ela que sai nos imperadores No final, ela faz o depoimento da reportagem desde os dois anos de idade E a importância dela carregar o estandarte da escola Que foi absolutamente criada dentro do imperador E por muito tempo, segundo, porta do estandarte do imperador Quer dizer, a escola dá essa oportunidade para ela chegar realmente E carregar o estandarte depois de tantos anos se preparando para isso Isso é importante A escola não foi buscar ninguém fora dos seus quadros Não foi buscar ninguém fora da sua comunidade para carregar o estandarte É a renovação necessária que deve ocorrer sempre nas grandes entidades carnavalescas Como ocorre com imperadores do samba E hoje, 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 minha alma sempre É o orgulho, é o orgulho que oferece Por ter a honra de ser vencedor Vem salvar comigo Vem, 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 Os homens que traçaram a história, mudando a trajetória, na cima e na China, na China, na China, na China, na China, dos motivos, na centraia, na porcelana, dos balacios e na cidade. No Brasil, por área, obra do imperador, em nome Augusto, imperador como Deus. Na França, império, em novo, pregou, general, meditador, foi amado e rodeado, sendo qual malvilhou, chorou, foi coromado. A Imperatriz Josefa fez ao peixão do salão, todo o lujo do arobreiro, assalto a Napoleão, general, meditador, foi amado e rodeado, sendo qual malvilhou, chorou, foi coromado. A Imperatriz Josefa fez ao peixão do salão, todo o lujo do arobreiro, assalto a Napoleão, tão diplomada, tão filipe na Espanha, fez seu luta, fez seu guerras, o torpeiro gritou forte nessa terra. E hoje, hoje, minha alma sempre vai ver o orgulho, meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho. Você acompanha a namãe de a chegada de imperadores do Samba para mostrar o enredo. Ontem, hoje, sempre imperadores. Comissão de frente avançando, lentamente tomando conta de toda a pista de eventos. Carlos Alberto Barcelos, hoje o Pista Extra que será utilizada pela última vez no próximo sábado, porque a Prefeitura de Porto Alegre promete que o ano que vem nós teremos o Carnaval da capital no Porto Certo. Uma pista ainda não concluída, totalmente concluída, mas uma pista já em condições bem melhores que as que temos aqui nesse momento para a realização do Carnaval. A pista extra que trouxe dificuldades, por exemplo, para a Restinga ao longo desta noite de terça-feira. E a partir de agora o telespectador da Band pode ligar 3299-0010, 3299-0010 e participar da nossa pesquisa interativa do Carnaval 2003. Ligue 3299-0010 e dê sua nota de 1 a 0 para o Imperadores do Samba. Quando você diz que é 0, você está dando nota 10 para Imperadores do Samba. Com esse desfile de ontem e hoje, sempre Imperadores Cortes. É, o Imperadores vem evoluindo com muita segurança adentro do tempo e vem com o seu abriá-las sendo uma imponência e a sua comissão de frente muito bem coreografada, a segurança da porta estandarte, a emissão da Paris, e parece que a direção de Carnaval, e o Imperadores se destaca por isso, telespectadores e Felipe, no sentido de que o diretor de harmonia, ele é diretor de harmonia geral da escola, ele absorve a harmonia musical e também a coreografia dos destaques. e ele é que ensaia os destaques, comparando o que faz, por exemplo, o grande Laíla lá na Beija-Flor. Você vê ao fundo o destaque Jonas Costa, esse carro que é o carro abre-á-las de Imperadores do Samba, o carro de China, da China, com ele todo engourado, o Jonas Costa, que representa aí o Imperador da dinastia Tanguy. A Imperatriz José, mas, veja o que está no salão, quando o mundo não apresa, assalta Napoleão, não te informada, não te limita a escolher, mas, eu luto, as vezes são guerras, o Dom Pedro grita, o voz de Mesa, a terra. E hoje? Hoje, briga a alma sem vai ter, é o orgulho, é o orgulho que não preste, porque a honra de ser vencedor, vem sambar comigo, o rei que eu tô de dor, tô de dor, vem dor. Você está acompanhando o Carnaval de Imperadores do Samba, puxado por Sandro Ferrar. Vamos cantar junto com o Sandro Ferraz, o samba da Imperadores, cante com a bande. São Vesteis, a sua imperador, que é o olho de um ar, o mar de Deus, que está na menina, ou o rugido desprezido dos leões, cantando os homens que traçaram a história, mudando a trajetória, na civilidade, na China, na China, na dinastia, dos produtos ancestrais, na porcelana, dos balados de cristais, grande muralha, obra do imperador, imperador, que é o mal visto, imperador com Deus, na França inteiro, que é o mundo melhor. Você está lá, o visitador, foi amado e rojeado, Santo Papa alvejou, o coro foi coroado, a imperatriz, o serpa, fez a festa no salão, quando o lujo dela fez, assaltado ao poderão. Você está lá, o visitador, foi amado e rojeado, Santo Papa alvejou, o coro foi coroado, a imperatriz, o serpa, fez a festa no salão, quando o lujo dela vem, assaltado ao poleão. São diplomata, o Felipe da Espanha, venceu lutas, venceu guerras, com o dedo grito, o forte é essa terra. E hoje, hoje, minha alma sempre vai ter, meu orgulho, meu orgulho me oferece, por ter a honra de ser vencedor, vem salvar comigo, o homem que eu tornei, o tornei, ontem e hoje, sempre, sou vestência, sou imperador, eu sou, eu sou, vem salvar comigo, o homem que eu tornei, o tornei, ontem e hoje, sempre, sou vestência, sou imperador, de amor nenhum, uma bebê, que estará bem, que estará bem, que estará bem, que estará bem, você acompanhou, o São Berrendo, ontem e hoje, sempre imperadores, campeão, do festival de São Berrendo de Porto Alegre, composto por Jonas da Costa e os irmãos, Alessandro Andores e Leandro Andores, esses jovens, maravilhosos, fazedores de samba, agora. É, e que tem conseguido, nos últimos anos, colocar sambas de qualidade, não só dos imperadores, mas de outras entidades carnavalescas também. Aí, o trabalho do Chico Espuma, que, como se observa, ele iniciou, sendo, um, experto em espuma, mas hoje em dia, desenvolve, o excelente trabalho, e outros, outros materiais também, o Chico Espuma, que é o grande talento do carnaval. Aí está, e a Tiquita, me parece, né, pela, pela maquiagem, que é a Tiquita, que vem desse carro, abriá-las dos imperadores. Maravilhosos, os destaques de imperadores do samba no alto, o abriá-las de imperadores. Eu sou, eu sou, eu sou, vem salvar comigo, oh, vem que eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tenho hoje, sempre, sou, esteja, seu imperador, e eu, 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 uma rebeldia da avenida, com o Jesus recebido dos leões, cantando os jovens que traçaram a história, fundando a trajetória, da civilização, na China, na China, nos motivos acertais, da bolsa, nos palácios, em metais, grande muralha, obra de imperador, e com o posto do governador, com o posto da procidário, este carro abriá-las, que tem os dois leões, e a coroa estilizada, com a cidade proibida, que foi fundada, pelo desistido, e um clima, e um clima, e um clima, Temos ali mais quatro destaques femeninos desse carro maravilhoso de abriá-las de Imperadores do Samba. Carro que traz Ana Marilda, que traz Paola Deodoro, que traz Mariana Bertolucci, entre outros destaques desse carro do Imperadores. Aí, agora Paola Deodoro e Mariana Bertolucci, duas últimas posições do carro, e agora elas duas aí, só detalhe pra você. Aí, a visão do alto desse carro fantástico, que vai puxando o desfile de Imperadores do Samba. Aí, a visão do alto desse carro fantástico, que vai puxando o desfile de Imperadores do Samba. Aí, pela atriz do Samba, fez a peça do Samba, quando mude o dono ver, a saudade apoiar. Pão de provada, o Felipe da Espanha, fez seu luta, fez seu guerra, seu Pedro liga o forte nessa terra. E hoje, hoje, minha alma se envolveu, tem orgulho, tem orgulho de nobre. E hoje, hoje, minha alma se envolveu, tem orgulho de nobre. Aí, você vê a ala camponês, a ala Jorge Luiz, a fantasia camponês. É uma ala que tem a responsabilidade da Márcia, que foi confeccionada no ateliê dos próprios Imperadores. O primeiro casal de fascistas de Imperadores do Samba, José Alexandre dos Santos, o Caco e Carolina e Gonçalves, com a saudação imperial. Eles que vêm à frente da bateria. No fundo, a enha da bateria de Imperadores do Samba, Fernanda Soares. E a bateria dos Imperadores que tem a responsabilidade de brinco e gramatório. Márcia Urana não quer brincadeira, né? Dali ao lado dos processos para que nada, 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 nada atrapalhe a escola Nesse momento que eles sabem que é desses